TV Cultura Ouro Fino Apresenta Jornal da Cidade Detentos da cadeia pública de Ouro Fino passam o tempo trabalhando em suas celas. O governador de Minas Gerais libera 1 milhão e 300 mil reais do projeto Soma para Ouro Fino. Estas e outras notícias estão na edição do Jornal da Cidade que está começando agora. Na cadeia pública de Ouro Fino, os detentos trabalham para as indústrias da cidade. Mais uma vez, os detentos da cadeia pública de Ouro Fino prestam serviço a mais uma fábrica. Desta vez, a Sadoquim, fábrica de lâmpada. Os presos da cadeia pública de Ouro Fino, com o intuito de preencher cada vez mais o seu tempo, novamente contando com o apoio da Polícia Civil, prestam serviços a mais uma fábrica, sendo esta a fábrica de lâmpadas Sadoquim, que oferece com boa vontade esse espaço onde os detentos trabalham e são remunerados pelo serviço. Esse tipo de trabalho tem ajudado vocês? É, ele ajuda, né? Ajuda para passar a hora na cadeia, dá para ganhar um dinheiro também. Ele favorece a gente, né? Esse serviço ajuda muito o preso, sabe? É uma boa ideia da Polícia Civil ajudar os presos. Os presos precisam de trabalho manual, porque o trabalho manual, todos sabemos que ele não só ajuda o preso, muitos que fumam, precisam de dinheiro para comprar o cigarro, comprar alguma coisa para uso particular, e também psicologicamente ajuda bastante. Esse trabalho veio ajudá-los, né? Tendo em vista que o problema encarcerário no país se encontra em deficiência, então isso ajuda. Eles podem ajudar na parte da alimentação, é um dinheiro que entra para eles poderem ajudar a família, inclusive sempre nas visitas. A gente tem notado alguns deles fornecendo cesta básica para a família. Isso é muito bom. Essa medida que foi adotada pelo delegado aqui de Orofino, o doutor Eliseu, foi muito boa. É gratificante dar essa assistência aos detentos? É, a gente se sente orgulhoso com isso, né? Que é uma forma de a gente ajudar, né? Estão presos e cumprindo uma sentença, mas ajuda, né? Essa prestação de serviço, eles ganham dinheiro, serve para eles, e ajuda a passar o tempo, né? Liberado para Orofino, 1 milhão e 300 mil reais do projeto Soma para asfaltamento em obras da cidade, obras importantes para o município. O vice-prefeito, o doutor Ivalmeida, está em nossos estúdios e nos dá outras informações. É com muita alegria que a gente venha público dar mais uma boa notícia. Nós estivemos no Palácio da Liberdade, onde o prefeito Francisco Rossi, mais o vice-prefeito e o vereador Sebastião Andrade, nós participamos da solenidade de entrega da autorização para o projeto Soma de Orofino, onde das mãos de sua excelência, o governador do estado, o doutor Eduardo Azeredo, nós tivemos, então, a confirmação do nosso financiamento no valor de 1 milhão e 300 mil reais, que serão utilizados para o asfaltamento de Orofino ao bairro das Palmeiras, conhecida como o bairro da Capelinha, bem como a construção de uma nova estação de tratamento de água para Orofino, onde teremos a oportunidade de ter uma água em abundância e o principal, de qualidade excepcional. O que é exatamente o projeto Soma? Esse projeto consiste num financiamento a longo prazo, há 15 anos para pagamento, de um valor para obras de infraestrutura. Então, esse valor será repassado aos municípios, mediante, é claro, a licitação, e os municípios têm a condição de obter, através do governo do estado, uma ajuda satisfatória, uma ajuda que o governo não poderia fazer se não fosse através desse projeto. Nós queremos salientar que, por motivos que desconhecemos, nós, infelizmente, tivemos pessoas que quiseram impedir que o projeto Soma saísse para Orofino. Pessoas de Belo Horizonte? Não, infelizmente, pode até parecer incrível, mas pessoas da nossa própria cidade. Pessoas que, por motivos ignorados, quem sabe até por problemas políticos, intercederam junto ao governo do estado para que Orofino não fosse incluído dentro do projeto Soma. Mas, graças ao empenho do ministro do Trabalho, Paulo Paio, do vice-governador, do estado, o doutor Valfrido Marisguia, e do próprio governador do estado, nós conseguimos suplantar tudo isso. Conseguimos passar por todas essas barreiras. E agora, finalmente, já temos o nosso projeto Soma devidamente assinado pelo governador do estado. Doutor Ivan, nós gostaríamos de agradecer a sua atenção ao nosso convite, de comparecer aqui ao nosso estúdio, e dar essa boa notícia aos orofinenses. Quem tem muito a agradecer à TV Cultura de Orofino é a própria prefeitura de Orofino, é o próprio município de Orofino, que dá este canal aberto, que dá essa facilidade em podermos vir aqui, a público, olho a olho, em cada orofinense, para dizer tudo aquilo que vem ocorrendo no nosso governo. Veja agora as peças raras e nobres do Museu de Arte de Orofino. Museu de Arte de Orofino. Aqui, você vai encontrar peças raras e nobres. A reportagem do Jornal da Cidade esteve na residência da senhora Maria Lúcia Rossi, para conhecer um pouco das peças raras e nobres que ela possui. O senhor Alceu Santana de Almeida, seu esposo, começou ainda muito jovem a adquirir essas belíssimas peças, dando início ao Museu de Arte de Orofino. Este Buda de bronze foi a primeira peça adquirida. O relógio Carrilho, que pertenceu ao senhor Pompeu Rossi. Um trono episcopal em Jacarandá, D. João V do século XVIII. Uma prateleira inglesa do século XIX. Como surgiu a ideia de montar um museu? Como eu retornei ao Orofino definitivamente em outubro de 1994, e eu trouxe comigo o acervo que pertenceu a meu marido, que foi colecionado por ele primeiro, depois, concomitantemente comigo, eu trouxe para cá. E, felizmente, a casa se adaptou ao acervo. Então, nós medíamos. Eu ligava e dizia assim, quanto tem aquela parede? Tem tanto. Então, cabe isso, cabe aquilo. E foi feito de uma forma muito leve, muito agradável. E como é um acervo que não é muito grande, mas é muito refinado, muito bom, ele não pode ficar escondido. Ele está aberto ao público, de duas a cinco. E eu gostaria também, que se qualquer coisa, pessoas me consultassem, porque às vezes eu não posso atender, mas eu estou sempre pronta a atender, principalmente aos jovens que queiram, né, abrir a sua mente, eles vêm. Tive, assim, satisfações enormes com as crianças das escolas estaduais, que vieram aqui fazendo pesquisas. Foi muito interessante, porque a criança, até os 12, 14 anos, ela tem uma desinibição natural. Chega ao final, mais uma edição do Jornal da Cidade pela TV Cultura Ouro Fino. Voltaremos amanhã, às sete e meia da noite, logo após a apresentação do Castelo Rá-Tim-Bum. Continue com a programação da Rede Cultura de Televisão. Boa noite.